Olha, vocês estão vendo aqui, é uma potencialíssima, potencialíssimo jato de vapor que você consegue ter agora com esse equipamento desse tamanhozinho aqui, isso aqui é uma evolução de tudo que possa se dizer com máquina de vapor. Paulo, que demais, a Eco mais uma vez, o sistema de limpeza a vapor, trazendo Eco One, trazendo esse trabalho sensacional. A gente veio inovar de novo, né Carlos? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, a gente veio inovando novamente nessa feira, né? Então essa feira aqui é uma feira que a gente sempre cria inovação e o ano passado foi assim e esse ano não está sendo diferente. A gente trouxe a máquina mais forte do Brasil e a mais compacta, então ela pesa só 18 quilos e é a primeira máquina do Brasil a misturar produtos biodegradáveis na composição junto com o vapor, sem a necessidade de utilização de produtos realmente fortes, auxílio do vapor mais o produto biodegradável, você consegue fazer qualquer tipo. A potência é enorme. É, a gente está falando em 10 bar de pressão, a gente está falando em 10 quilos aqui de pressão, 180 graus na costola. Então a gente elimina ácaro e bactéria. Isso aí, ácaro, bactéria, qualquer coisa. Qualquer coisa, inclusive muita gente na indústria, hospitais, indústria alimentícia ou até mesmo residência. Tem clientes que fazem sofás, carpetes, higienização nesse processo de colchões e vem pedindo serviço de higienização, por exemplo, a vapor mesmo, porque é um processo que a secagem é mais rápida do que uma lavagem convencional e elimina ácaro, bactéria, além de produto químico também, que muita gente está cortando isso. Para entender, além dos serviços, você vende essa máquina, quer dizer, as pessoas que querem começar um novo negócio, pode começar a partir desta máquina compacta de 18 quilos e ter um negócio delivery. Exatamente, a ideia dessa máquina era exatamente isso. A gente criou uma máquina que você pode transportar em qualquer veículo, num banco de trás de um carro, por exemplo, 18 quilos. A gente pensou em carregar mulher também, tirar esse equipamento para cima e para baixo e é uma máquina que você consegue continuar realmente o processo delivery. Então, lavagem de carpetes, sofás, residências, junto com diversos acessórios que a gente tem ali, você consegue trabalhar tanto na linha automotiva, na linha de sofás, carpetes, hotéis, pousadas, enfim, fazendo todo esse trabalho. Para despedir, faz favor. Vamos lá. Lá vamos nós. Feira de Negócios, aqui direto da Feira do Empreendedor. Vamos lá.